E aí Greg, beleza? Pô, eu sou a Matilde, tenho 20 anos, moro aqui no Brasil e pratico patins faz uns 3 anos. Pô, aqui andar é muito divertido, a gente consegue pular, passar entre os carros e, enfim, enquanto tem um trânsito a gente tá ali andando, se divertindo. Então, chama seus amigos aí que patinam, vamos patinar todo mundo junto aqui em São Paulo. E é isso aí, galera. E aí 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 E aí